Música 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 ¿Y algo? ¿Cómo pude pues? ¿Esto a dónde está metido? No sé qué es que parán así Ay, ¿cómo que por qué está hablando así? Vénganse de apantear porque ya no son minuteros Son las siete y veinte Ay, después de 15 minutos Ana, Ana, ya voy para allá Venga, venga Você já finaliza o que estou? Eu já estou, já está aqui há rato Todos os prêmios que eu não os atraíam, meu amor Ai, venga, não, presta, presta, já vai para lá Bueno, dá-me um minuto, dá-me um minuto a mamãe, já vou, já vou Eu sou o que eu já vou existing Obrigada.